Fala, feras, muito bom dia, Diogo Oliveira aqui, esse é o Minuto Falando em Finanças, te atualizando as principais notícias do mercado nessa sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Nós temos hoje um dia muito especial, que é o dia de vencimento de opções, galera. Pessoal, fiquem atentos com relação a essas posições que estão abertas, principalmente as que estão dentro do dinheiro, tá, pessoal? Ou estão ali nas opções ATM, no dinheiro, porque qualquer pequena oscilação pode fazer com que essas opções entrem no dinheiro e você seja obrigado a exercer ou passe a ser exercido. Se você não quiser exercer as opções que estão compradas, é convém que você faça contato imediatamente, já de manhã, com os seus assessores, com o pessoal da corretora e dizer que você não quer exercer essas opções para não ter surpresa aí na segunda-feira, tá, pessoal? Os mercados hoje operam sem direção definida, as bolsas europeias próximas da sua estabilidade, as bolsas asiáticas um pouco negativas e nós temos hoje um cenário aí bem de atenção com as opções. E aí